Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no meu canal, seja bem-vindo aqui na minha casa. Meus amores, o Natal tá próximo, sabe? De repente você fala assim, meu Deus, e agora? Faltou um presente, faltou um presentinho. Por que não fazer esse presente em casa? Se você tiver um bom azeite, você pode fazer um azeite aromatizado, colocar nessas garrafinhas aqui, ó, de leite de coco e embrulhar, e é um presentinho lindo. Vamos fazer então um azeite aromatizado com ervas, tá bom? Então eu vou mostrar as ervas pra vocês. Esse é o, acho que é o basilicão, o manjericão, eu sei que ele é o manjericão toscano. Nós temos alecrim, temos tomilho, temos sálvia, temos capuchinha, que é uma flor comestível, e tem a folha da capuchinha também, que é uma folha comestível. Temos pimenta de cheiro, temos orégano fresco e sálvia, temos sálvia também. Bom, a salva está aqui. Aí você escolhe, o que a gente faz? Temos que lavar as folhas bem lavadinhas, e nós vamos aquecer essas folhas aqui no azeite. O azeite não pode ferver, de jeito nenhum, tá bom? E aí a gente vai montar os vidrinhos, e aí você, ah, você pode pôr alho, você pode pôr louro, aí é como você quiser. Então, vambora fazer o nosso azeite aromatizado, pra eu ainda presentear. Vai ficar bonitinho nessas garrafinhas. Então, vamos lá. Bom, eu coloquei um pouco de azeite aqui, vou ligar o fogo. Fogo baixo, por enquanto. Aí nós vamos colocar manjericão, vamos colocar alecrim, vamos colocar um pouco dessas pimentas, orégano, tomilho, certo? Um dente de alho, flor de capuchinha, mais orégano, mais manjericão, sálvia, florzinha de capuchinha, e vamos colocando as ervas que vocês quiserem, tá? Tomilho eu gosto muito, e vamos colocar mais pimentinha, mais isso, mais orégano, e aí vocês vão deixar isso aqui, não pode ferver, tá? não pode, esse azeite não pode ferver, ele só vai dar uma aquecida, pra sair o cheirinho das ervas aqui no azeite, tá? então, aqui nós vamos, um perigo, é, não pode, não pode ferver, é somente mesmo, só pra dar uma aquecida, só pra dar uma aquecida, desliguei, porque a panela de noques, ela aquece bem, tá? a gente vai, nossa, tá um cheiro muito bom, mais esse aqui, agora, nós vamos colocar nos vidrinhos, tá? Olha, está tudo aqui, isso aqui, vai deixar o seu azeite perfumado, tá? eu vou ligar mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque como essa panela, ela é inox, ela aquece muito, então a gente vai, pronto, agora a gente vai pegar isso aqui, e vamos colocar nos vidrinhos, olha, você pode deixar, esfriar esse azeite, e colocar depois, eu, como eu estou gravando, aqui com vocês, eu estou, coloquei, já coloquei um pouquinho aqui, aí nós vamos pegar uma conchinha, com funil, aí a gente vai colocar, aqui dentro, e esse azeite aqui, é azeite extra virgem, tá? E aí a gente vai colocar mais ervinhas, mão lavada, tudo lavado, pessoal, vocês podem fazer quantos quiser, eu vou fazer isso aqui, para vocês, para dar uma ideia, né? Uma dica, agora aqui, a gente pega assim, coloca no funil, aqui, vou colocar ervas, agora, agora, vamos pegar um papel, olha, agora, aqui, aqui, olha, tá? A tampinha também já está lavada, esterilizada, aí a gente vai fechar, nós podemos amarrar, com esses cordãozinhos aqui, de rafa, que fala rafa, que fala, peraí, gente, tinha muito, aí a gente vai, eu gosto mais de deixar ele meio assim, aí você pode comprar esses papelzinhos, se não tiver também, o papelzinho, não tem importância, tá? O importante, o importante, é você, ó, para alguém especial, e aí a gente escapou aqui, esse araminho aqui, tem que apertar bem, e eu tenho aqui, uma, não precisam fazer isso, certo? Vou mostrar para vocês, como é que ficou, ó, para alguém especial, olha, tá aqui o nosso azeite, aromatizado, com ervas finas, com todo tipo de ervas, isso aqui, gente, na salada, é uma delícia, isso aqui, viu? E é um presentinho bacana, aí você pode colocar, ou numa sacolinha, assim, pode colocar assim, e entregar o seu presente, a sua lembrancinha, de última hora, tá? eu tenho certeza, que os seus amigos vão adorar, olha só que delícia, gente, olha, certo? Espero que vocês gostem da minha dica de hoje, uma lembrancinha de Natal, com um vidrinho desses e leite de coco, certo? Está aqui o nosso azeite aromatizado, espero que vocês gostem da minha dica, da minha dica de hoje. Bom, pessoal, quem estiver gostando do meu canal, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, no Diário da Carminha, e fique comigo, e eu quero desejar a todos vocês, um feliz Natal, um Natal cheio de amor, de saúde, de paz, de tudo, que é de maravilhoso para vocês, tá bom? E desejo que este ano, agora, próximo, nós possamos estar sempre juntos, tá bom? E, com esse tempero do amor, é um azeite aromatizado, com esse tempero, que une as pessoas, que são tempero, que juntos, ele faz o amor, a saúde e a paz, tá bom? E uma saladinha, com esse, com esse azeite, vocês já imaginaram que delícia? Fiquem com Deus, um grande beijo. Até a próxima.